Eu não ouvi, não ouvi Os avisos que colocaram no meu ouvido Eu nunca li Os avisos que colocaram naquela parede dizendo É proibido fumar É proibido filmar É proibido fazer zoar Fazer barulho, apitar Apitar a blusinha Curte no chão Uma boa Não seja um porcalhão Não seja um porcalhão O cara é imbecilizado e precisa ler Tantos avisos pra dizer É proibido fumar É proibido Abusinar É proibido estacionar É proibido aqui, o aqui, o acular É proibido O homem não presta quando ele próprio se detesta O homem está sempre na razão Mesmo não estando Tudo é um empião de si próprio É a consciência queimar nos seus violos A sua consciência queimar nos seus violos Grande homem Ritico Sempre andando na contramão Dizendo para muitos que são Perfeitos Mas no fundo são incompetentes Mas daqueles que são Incompetentes O mundo gira E os homens piram Na contramão O mundo gira O mundo gira E os homens piram Sem direção Eles sempre estão com a razão Sim, ele fala que o preto é branco O branco é branco O preto é preto O preto é preto O branco é preto O branco é preto O branco é preto Eles estão com a razão Se você está debaixo deles Tome cuidado, irmão Esses caras são mais incompetentes Sem harmonia Na direção errada Levando Você para o abismo Impopetentes Incompetentes Inversilizados são aqueles Que julgam melhor do que Deus Inversilizados é aqueles Que julgam melhor do que Deus Que julgam melhor do que Deus Quando de maluco Quando de maluco Ele sempre anda nesse sufoco Que julgam melhor do que Deus O amanhã chegará E eles vão cometer Tudo o que fizeram na terra Tudo o que fizeram na terra Tudo o que fizeram na terra Vão ter que engolir, vão ter que engolir o que fizeram aqui na terra Para chegar a tal maravilha é preciso sofrer Para chegar a tal maravilha é preciso sofrer Indecinizados são eles